Oi, infantil 5, como vocês estão? Estão se cuidando? Muito bem. Hoje é dia 17 de novembro, certo? Terça-feira e hoje nós daremos a nossa aula de matemática, tá bom? Vamos trabalhar com o nosso livrinho, então vamos lá pegar o nosso livrinho e vamos abrir na página 203, certo? 203. Ok? Essa página aqui. Nós não, por enquanto, não iremos fazer a página 198, 199, 200, 201 e 202. Certo? Por enquanto, nós não faremos essas páginas, ok? Porque ela também era muito importante se todos nós estivéssemos juntos para trabalhar essa página juntos, tá bom? Vamos lá, abriram na página 203. Nós vamos fazer uma atividade bem legal, jogo com lápis e papel individual. Então, esse jogo não vai ser em dupla, não vai precisar de outra pessoa, tá? Esse joguinho vai ser individual. Eu não sei se vocês já ouviram falar no jogo Sudoku. Já ouviram falar nesse jogo? Olhem só. Esse joguinho aqui. Esse joguinho, ele tem bastante naqueles celulares, naqueles celulares sem ser digital, mas se a gente quiser baixar também ele, a gente pode baixar nos celulares digitais, tá? Ele é bem legal. Não sei se vocês vão achar ele um pouco difícil, tá? Mas ele não é tão difícil assim. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, nós vamos prestar bastante atenção para a gente fazer essa atividade, tá? Saber como funciona esse jogo, como joga, tá bom? Olha só. Nós temos aqui esse quadro com alguns números, certo? Preencha o quadro com os números de 1 a 4. Então, a gente já sabe que nós só podemos colocar números de 1 até 4, ok? Não pode repetir números nas linhas, nas colunas e nos quadrados destacados. Eita, vai ser um pouquinho complicado, não é? Mas esse jogo, ele trabalha bastante, ele ajuda muito no nosso desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, a gente tem que pensar bastante para poder jogar. Nós podemos perceber que o quê? Esse quadrado aqui, tá vendo essa coluna aqui, esse quadro? Ele está dividido no meio, ó. Tá vendo que no meio, ele tem linhas mais grossas, certo? Então, o intuito desse jogo é a gente colocar números de 1 a 4. Olha só, a gente não pode repetir o mesmo número nessa coluna. E nem nessa coluna. Lembrando, coluna vertical. Coluna o quê? Horizontal. A gente não pode repetir os números, nem aqui. Lembrando que aqui nós já temos o número 1. Número 1. E aqui nós temos o número 2. Então, provavelmente a gente vai colocar o 3 e o 4. Aqui a gente só tem o número 1. Nós vamos colocar o 2, o 3 e o 4. Ou o 3, o 4, o 2. A gente não pode repetir os números aqui em cima, nem embaixo. E nem nesse quadrado aqui, ó. Onde tem 4. Eita, como que vai ficar se você não vai poder repetir o número? Aqui temos 1, 2. Então, provavelmente o numeral 3 vai ficar aqui e o 4 aqui. Porque aqui nós já temos o numeral 3. Então, como a gente não pode repetir, aqui será o numeral 4. Não é? E aqui, como já tem o 2 nessa coluna, a gente não vai colocar o 2. Então, provavelmente será o 3. Não é? Ou o 4. E aí, o que vocês acham? A tia vai dar um exemplo pra vocês, tá? De como que vai ficar esse daqui. A tia vai mostrar pra vocês, tá? Como que a tia vai fazer. Mostrando pra vocês. Olhem só, como que a tia fez. Estão vendo aqui? A tia não repetiu os números nem na coluna de cima. E nem vai repetir nas colunas de baixo. Olhem só. Nesse quadrado aqui, onde tem 4. A tia tem 1, 2, 3 e 4. E aqui, 1, 2, 3 e 4. A tia não repetiu. Provavelmente a tia também não vai repetir quando colocar aqui. Certo? A tia vai fazer todo esse pra você, pra você ver. Pra você fazer lá no de baixo como exemplo também, tá? Não é difícil. É só a gente usar o raciocínio lógico, tá bom, meus amores? Olhem só. Como a tia colocou, olha. Estão vendo? A tia não repetiu o número 1. Nessa coluna. Também não repetiu nessa. Aqui a tia não repetiu o número 1. Aqui também não. Olhem só. Viu? A gente não pode repetir os números nem na coluna vertical e nem na horizontal. E nem nesse quadradinho destacado aqui. E aí? Esse jogo, ele é muito legal, certo? Agora, no segundo. Agora, preencha o quadro com as letras A, B, C e D. Tenha atenção para não repetir as letras nas linhas, certo? Nas colunas e nos quadrados destacados. Ok? Então, é a mesma coisa desse quadro de cima, olhem só. Esse quadro aqui de baixo. Só o que vai mudar é que ao invés de ser número, será letras. Isso. Letras de A, B, C e D. E aí? Como é que vocês vão fazer? Não podem repetir nem a coluna, nem nos quadrados, nem nas linhas. Eu quero que vocês mandem a foto dessa atividade para a tia, tá? Que eu quero ver se você conseguiu fazer direitinho, certo? E se você quiser fazer essa brincadeira com outra pessoa, você pode também. Você pode desenhar um quadro, fazer os números, tá bom? Para ficar bem legal. Tenho certeza que outra pessoa também vai adorar brincar com você. Então, não esqueçam de mandar a foto para a tia dessa atividade, certo? Um beijo bem grande.